Atenção emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede só com rádios da internet. Top de cinco segundos para a formação da rede. O comando. Futebol ao vivo. O mundo ouve. O mundo ouve. O mundo ouve. Rede FPI, a primeira rede de rádios só com rádios da internet. Jarbas Duarte, o gol mais longo e emocionante do rádio. Jarbas Duarte. E o ativo, a grande área vai fazer FIIs! 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 E aí FIIs! Futebol ao vivo, oferecimento McDonald's, Brunella, Frango Assado, Batata Inglesa, Restaurante Vila Mineira, Burger King, Habibs e Ragatsu Subway, Vero Restaurante, Bookstore La Selva, O Boticário, Supermercado Dia, Autoposto Shell, Loterias da Caixa São marcas consagradas do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco Road Shopping, tudo o que você precisa em um só lugar Segal, a peça original do seu automóvel Anglo e Tu, porque tudo começa na sala de aula Restaurante Meninos, o melhor filé a parmediana do interior de São Paulo Rede Classic, o mundo do seu carro Ripple Ripple A CIDADE NO BRASIL 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 Apareceu a zaga da portuguesa Tirando o perigo na entrada da grande área Fica aqui na metade do campo Pela direita campo de defesa Conectados com a JRI Esportes E com o rádio futebol vivo Para a portuguesa E o palpite do Francisco é de 2 a 0 Alô Francisco Gomes Pela manhã calou de 40 gaus em Brasília O 3 empatou em 2 a 2 Com o Brasiliense Pela Série C E a rádio cidade da Paraíba Que integra a rede E a FPI Transmitiu o jogo Aqui pela direita A lateral vai ficar Para o time do Corinthians Cobrar Pela direita Amigo internauta No comecinho do jogo Duas voltas Está começando o jogo também No estádio do Borobim São Paulo também Rodando a bola Pelo campeonato brasileiro Amigo internauta E lá o São Paulo Logo no começo do jogo Por pouco Por muito pouco O São Paulo faz o primeiro gol Enfretando o Grêmio No estádio Cícero Pompeu De Toredo O estádio do Borobim Amigo internauta No comecinho do jogo Para você que curte a gente É falta para a portuguesa O atacante da Lousa Ia levar vantagem É uma falta Perigosíssima Para a cobrança Amigo internauta Gramado muito ruim aqui Essa bola pula demais Prepara-se para a cobrança Amigo internauta O time da portuguesa Bois Ves vai para a entrada Na grande área O Vão do Miro também Com cinco voltas Vem Souza Vai autorizar o árbitro Amigo internauta O Gizão Olha para a barreira Que continua andando Tem cinco jogadores Na entrada da grande área O Cássio atento Com a barreira Autorizou Souza na bola Atirou para o gol Atirou no goleiro Sai Souza Sai Cássio Saiu o goleiro Quarenteno segura E não larga Mais chance Mais uma de chance Mais uma chance De gol do time Amigo internauta Da portuguesa Que outra vez Tentou Eu até parei aqui Porque a bola Voltou rapidinho Por pouco Essa bola Não entra de novo Apareceu Para o dizio da zaga Ela foi pela Liga de fundo Dessa vez Escanteio Para o time do Corinthians Cobrar Escanteio Para o time do povo Cobrar Amigo internauta Em campo grande Do Mato Grosso Escanteio Para o Corinthians Cobrar Olhando para a tela Do seu computador Adelita E do seu mouse Vai autorizar O árbitro Levantou Autorizou Levantou Para a entrada Da grande área Subiu A zaga Aliviga De qualquer maneira Mais pespa Assim fica fora Da grande área Tentou Fazer o dizio Tá de costas Pro gol Caiu Reclamou De falta Mas o juiz Não Juizão Nem Voltou com Ralf pela metade No campo Abre para Paulo André Paulo André Faz a ligação Corrou para Ibsen Ibsen Recupera Vira o corpo Outra passa Metade Viu Gramado Vai embora Acesse o ataque Compartilha Jogar Empurra Para o Igor Sai da ponta Vem para a meiga Vem Corinthians Para a entrada Da grande área Tá na cara do gol É chance de gol Coringão Quase na marca E sete Tentou O árbitro Tchino Ove falta Reclamação Do jogador O time do Corinthians Já foi embora Pela linha de fundo O árbitro Tá apontando Sai dele Bora Tiro de meta Amigo interna Nota Para o time da portuguesa O árbitro Rafael Claus Ele dá muito sinal Gesticula demais Esse árbitro Aliás o Marcelo Quantos jogos Quantos jogos Já apitou esse árbitro Aí o Marcelo A Jarbas Ele já atuou Em sete partidas E aplicou 3,7 cartões Amarelos Em média Jarbas do arte Ataca a portuguesa Quase na marca de dez Tentou Tabelinha Souza Encontrou o Igor Abre pela ponta direita Para Moisés Moisés Está a tabelinha Olha que boa Bola Fez a fita Gilberto Fez a barreira Insiste na marcação Voltou de novo Com o Bertson Na bola Moisés Recuperou Voltou Está de frente Para o gol Abre pela ponta direita Para a chegada De Correia Correia Na bola Dominou Vem Lusa Vem Portuguesa Ai Maria Cruzou Na entrada Na grande Era Para a cara do gol Fez a fita Dominou A tensão Gilberto Mafajã Fez É da Lusa Gilberto Na Portuguesa Gilberto Não perdoa Marca Abre o placar Do Estário Morenão Em Campo Grande Do Mato Grosso No Sul Meteu A testa Na bola Gilberto Foi derivador O resto Foi de escada Por isso Atacante Na Lusa Chegou Primeiro Na bola A torcida Na Lusa Faz a festa Amigo internauta No estádio Morenão Hora certa Em Campo Grande No Mato Grosso do Sul 4 e 8 No meu relógio Girando o placar Campeonato Brasileiro Temporada 2013 Em Campo Grande Portuguesa 1 Zero pro time do Corinthians Nathalie Morello Ontem Jarbas O Goiás Perdeu pro Fluminense 2 a 1 O Náutico Venceu do Coritiba 3 a 0 O Botafogo Perdeu para a Ponte Preta 1 a 0 Futebol Ao Vivo Oferecimento McDonald's Brunella Frango Assado Batata Inglesa Restaurante Vila Mineira São marcas consagradas Do Road Shopping O shopping Do quilômetro 72 Da rodovia Castelo Branco Road Shopping Tudo o que você precisa Em um só lugar Oh raiva Que bom Que bom Que bom Não dica exotomia Que você gosta de ouvir Mas não dica Já deixa Anotou aí, passamos de 10, passamos de 10, voltas do ponteiro da primeira etapa, aparece a portuguesa movimentando, vence o jogo, Gilberto Fez, e cabeça amigo internauta, aparece pela direita de novo o time da portuguesa, blocando a passagem de novo, aqui pelo corredor central, lá no Morumbi o São Paulo vai jogando melhor, mas é 0x0 contra o Grêmio, outro jogo, Bahia e Vasco, já o Flamengo vai vencendo, Criciúma pelo placar de 1x0, o Bernan e foi para a rede, bem no comecinho do jogo lá, aqui volta a jogar o time da portuguesa, tem a posse de bola, a bola com o Ferdinando, Ferdinando, tocou na bola para o Henrique Silva, fez a tabelinha, tentou, bateu para o gol, fez a finta, dominou para a entrada da grande era, pode bater, pode bater, bateu travado, ela vai ficar amigo internauta pela direita, campo de defesa, os meus enviados no meio da galera, aqui em Campo Grande eu vi muito o Corinteno chegando, por isso essa festa, esse clima, esse clima na arquibancada, se afiar o torcido da Corintena está aqui, a torcida na portuguesa também, os caras fecharam a padaria, meio dia, entregaram o pão, tiraram a rosca antes dela queimar, é, muito bom, amigo internauta, Opa, aqui vem portuguesa de novo, bola cruzada para a entrada da grande era, subiu Gilberto, vai fazer, fez, Gol! Gilberto era portuguesa, não foi replay não, é o segundo gol da Lusa! Gilberto de novo! Uma falha da zaga corintiana, um ficou falado para o outro, vai você, não, eu vou, não vai você, Apareceu Gilberto, jogo estranho, hein, o Gil deu um pique atrás, portanto, no Gilberto, né, não tem como parar o cara, o Cássio ficou olhando, aliás, não pergunte a cor da bola para o grande do Cássio, passou numa velocidade, portuguesa 2, 0 para o Corinthians em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul! É festa do torcedor, dizia aqui que a torcida da portuguesa era bem menor, que os caras fecharam a padaria mais cedo, hoje o cara não vai comprar o pãozinho para fazer aquele lanche da tarde, 2 a 0 em 12 minutos, 2 a 0, que loucura é essa? Para você que navega e curte o futebol pela internet, 2 a 0 para a portuguesa, o ataque não foi, não está tão funcionando assim, mas a defesa até que está bem, não é, Marcelo? Olha, Jarbas, mesmo sem marcar gols, o Corinthians continua sendo o dono da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com apenas 13 gols sofridos. É, mais um agora 14, dá para acreditar, com esse placar ruim desse jeito, tem a melhor defesa, está certo isso, o que é isso? Aqui vem pela direita, aposta de embora, vem de novo o time da portuguesa, bora com a tentativa do Gilberto, meteu, apareceu o Gil lá atrás, inverteu a aposta de embora, voltou de novo o time do Corinthians, o Petson chegou para cortar o turizinho, ela foi pela linha lateral, ou foi em linha de fundo? O Souza tanto encostou, ela vai tiro de meta para o time do Corinthians, cobrar. Jogo está parado, amigo interno, está pela direita no seu campo de defesa, navegando e curtindo a nossa transmissão em Murphy, na Austrália, está a Flávia e também o Antônio Garcia, um abraço para vocês dois, a Flávia está torcendo aqui para uma vitória corintiana, obrigado Flávia! Um abraço para vocês dois aí, curtindo em Murphy, na Austrália, Adriana Rodrigues mandou um alô, Albertino Paiva também está ligado, Alessandra Prada, Ana Lúcia Marquito, alô André! André Mota navega e curte a nossa transmissão, o locutor Augusto, abraço Augusto, obrigado pelas palavras, Augusto também navega o Bruno Plaza, legal a Carol Ferreira, obrigado Carol! A Cecília Capela está com o Júnior Capela curtindo nossa transmissão, alô Cássia! Cássia Maria também ouve o futebol ao vivo, abre para o Sheik, vem Corinthians, perna direita, solta a marcação, em cima na marcação, fez a finta, dominou, vai bater, vai bater, ficou caído, e o penalti! Penalidade máxima, jogadores do time da Portuguesa, marcou penalidade máxima, amigo internauta, deixa eu ver aqui se o Gilzão vai apontar a pênalti ou não, não gente, que coisa, o Sheik ficou caído dentro da grande área, a Portuguesa não reclamou, o carrinho foi bem em cima do cara, o Moura chegou, atingindo portanto o Moisés Moura, jogo está parado amigo internauta, esse é o famoso pênalti indiscutível, vai para a cobrança, Paolo Guerreiro, a fiel torcida corintiana por aqui, atrás de um dos gols, fazendo a festa, a Portuguesa busca descontar, Paolo Guerreiro vem, vai autorizar o árbitro amigo internauta, visão do jogo, Lauro está lá no clima de expectativa, Paolo Guerreiro na bola, atirou para o gol, catou o goleiro, Lauro, que situação é essa gente, o Lauro foi para a bola, perde o pênalti o Corinthians, em campo grande amigo internauta, e o Lauro defendeu, evitou o primeiro gol, o primeiro desconto do time corintiano, o atacante do time da Portuguesa, voltou para o Correia, no peito inverteu o jogo, para o Souza, tabela para a entrada da grandeira, vai fazer, fez a finta, a tabela foi para Moisés, Moisés para o Rogério, ele prefere voltar o jogo, o Bruno vem passando pela direita, a marcação foi solta, lá vem o Bruno, pela metade do campo, abre para a Souza, vem o Portuguesa, a Souza tentou um domínio, para a entrada da grandeira, olha a Lusa, aí o Maria, fez a finta de novo para Gilberto, subiu, Gil, tirou o perigo da entrada da grandeira, mas ela fica fora da grandeira, para a Ferro, lidando, tentou cair, o árbitro está parando o jogo, para apontar uma falta, pó para, pó para, é falta para o Coringão cobrar, vem o Corinthians, cruzou para a entrada da grandeira, pegou o rebote, Henrique voltou, insiste na marcação, vai fazer a finta, tentou, ficou na zaga, apareceu a zaga, no time do Corinthians, para fazer a proteção, aqui pela direita, no seu campo de defesa, amigo internauta, enquanto você navega, você curte o futebol, ao vivo, 4h26, agora, tirando o placar, Campeonato Brasileiro, do estádio Moreno, em Campo Grande, aqui Nathalie Moreno, 2 para o time da Portuguesa, 0 para o Corinthians, ainda hoje, Jabas, Internacional e Cruzeiro, Atlético de Minas Gerais e Santos, Atlético Paranaense, Vitória da Bahia, Futebol ao vivo, oferecimento, Burger King, Habibs e Ragazzo, Subway, Vero Restaurante, Bookstore La Selva, são marcas consagradas, do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72, da rodovia Castelo Branco, Road Shopping, tudo o que você precisa, em um só lugar, Jarbas do Arte, Web Rádio, Jarbas do Arte, o maior gol do Brasil, Brasil, Jarbas do Arte, Pois é, sou eu, estou aqui, em Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, pela rede FPI, a primeira rede de rádio, só com rádios, a internet, comando, da Rádio Futebol ao vivo, com Rádio Futebol pela internet, Rádio Jotari Esporte, São Paulo, Jotari Esportes, Mato Grosso, Web Rádio Moca, Web Rádio Galera Gol, Web Rádio S, tem Esporte, Web Rádio, Rádio Cidade, na Paraíba, o comando, você sabe, é na Rádio Futebol ao vivo, já já, a marca de 30, na etapa primeira, zero para o Corinthians, dois para o time da Portuguesa, a Portuguesa fez dois, de Gilberto, Corinthians perdeu, uma penalidade máxima, vem Corinthians, aparece pela direita, Igor, Igor, abriu para o Emerson, um shake na bola, arrumou para Romarinho, para a entrada da grande, era Romarinho, fez a finta, vai fazer, não fez, não fez, diria Osmar Santos, o pai da matéria, ela saiu, mas ela volta já já, garotinho, durante as nossas transmissões, estaremos aqui, repetindo palavras, dos grandes narradores, que passaram pelo rádio, pela TV, Lance Perido, ligou, o amigo internauta, diria Fiore Geniotti, nada de gols, pelo lado corintiano, a Portuguesa vai vencendo, 2 a 0, no estádio Morenão, amigo internauta, são frases, que marcaram o rádio, e nós, que somos da internet, tem muito jovem, quando a gente cita aqui, um narrador, o cara fala, mas quem é esse cara? Pois é, uma época que passou, muito legal, do rádio esportivo, aqui pela direita, campo de defesa, para o time da Portuguesa, sair jogando, amigo internauta, situação complicadíssima, para o Curingão, quase na marca de 30, 28, agora apareceu, Romarinho, abriu para Douglas, solta a bola, lá vem o Curingão, tentou fazer a finta, empurrou pela direita, campo de defesa, fez a finta, vai tirar para o gol, o árbitro, acabou apontando ali, sai dele embora, não, não saiu não, volta a jogar na pera direita, aposta de bola, volta com o time do Corinthians, na tabelinha, vem Corinthians, o Moura, chegou primeiro, mas aí fez a proteção, saiu Lauro, saiu fácil, amigo internauta, o goleiro do time da Portuguesa, segurou, amigo internauta, e não largou, vai ficar aqui pela direita, campo de defesa, atacante do time da Portuguesa, está caído, é uma falta, perigosíssima, o atacante, inclusive, levou uma pisada, no tornozeiro, o departamento, mete, ficou no clima, da expectativa, entro ou não entro, não entro, parece que está tudo ok, com o atacante, perto do time da Portuguesa, é uma chance, portanto, amigo internauta, o Ibsen está indo embora, deixa eu riscar aqui, Ibsen está indo embora, Danilo, e a novidade do time do Corinthians, que perde pelo placar de 2 a 0, que, portanto, mexe no time, antes do intervalo do jogo, com 2 a 0, eu, na minha opinião, acho normal, o treinador trocar o jogador, o time realmente tem que buscar o empate, pelo menos nesse primeiro tempo, perde um pênalti, eu acho que a situação tem que mudar mesmo, se o cara está fazendo o corpo, olha o jeito, com certeza, o jeito é mudar o time, para ver se inverte alguma coisa, vem Souza, Souza para a cobrança, vai autorizar o árbitro, amigo internauta, Souza na bola, autorizou o Gizote, não pegou, segura o goleiro, o Cássio espalmou o goleiro, botou mão direita na bola, empurrou para o escanteio, ia no ângulo, escanteio para o time da Portuguesa, é a Lusa, vem Souza para a cobrança, vai autorizar o árbitro, de perna, a direita levantou, para a entrada da grande, era fechadinho, foi pela rede, pelo lado de fora, foi embora o Romarinho, fez a proteção, vai embora pela linha de fundo, o árbitro, a bola tocou no Romarinho, o segundo é mais um, escanteio para o time da Portuguesa, vem Souza, 2 a 0 para o time da Portuguesa, é a chance do terceiro, Souza levantou, para a boca do gol, subiu, tira o perigo, fica fora da grande, era para a Verdunando, Verdunando tocou na bola, empurrou, abriu para Moisés, na grande área, dominou para a cara do gol, atirou para o gol, Cássio, Cássio, segura o goleiro corintiano, segura e não larga, não é a primeira vez, que esses dois times, jogam fora de São Paulo, não é Marcelo? Em 1996, Jarbas, tiveram um duelo, fora da cidade de São Paulo, também, pelo Campeonato Brasileiro, foi no estádio, Hermínio Meto, na cidade de Araras, é verdade, amigo internauta, enquanto você navega, você curte o futebol ao vivo, agora 31, da primeira etapa, girando o placar, do planeta, Futebol, Campeonato Brasileiro, mais uma rodada ao vivo, para você, placar de zero, para o Corinthians 2, para o time da portuguesa, ainda hoje, Nathalie, ainda hoje, Jarbas, Internacional e Cruzeiro, Atlético de Minas Gerais e Santos, Atlético Paranaense, Vitória da Bahia, Futebol ao vivo, oferecimento, o Boticário, Supermercado Dia, Autoposto Shell, Loterias da Caixa, São marcas consagradas, do Road Shopping, o shopping do quilômetro setenta e dois, da rodovia Castelo Branco, Road Shopping, tudo o que você precisa, em um só lugar, JARBAS DUARTE, JARBAS DUARTE, o maior gol do Brasil, Brasil, JARBAS DUARTE, BATIS, Pois é, sou eu, estou aqui, e a portuguesa vem de novo, Gilberto eliminou, escapou do Ibson, foi para a grande era, Gilberto vai fazer, fez, é o terceiro da Lusa, é o terceiro do Gilberto, diria Fiore, aguenta coração, Gilberto de novo, Gilberto não perdoa, marca, Gilberto não perdoa, marca, é o terceiro gol, o amigo inteiro da Tess, vai cantar no Fantástico hoje, Gilberto, o atacadirá portuguesa, faz o terceiro dele no jogo, o terceiro da portuguesa, foi uma bobeira do Ibson, e Ibson, portuguesa 3, Corinthians a 0, em Campo Grande, que coisa impressionante, placar amigo internauta, de 3 a 0 para a Lusa, Corinthians vem com o Guerreiro, dominou o Guerreiro, na entrada da grande era, fez a finta, vai atirar para o gol, o Dumiro chegou por baixo, tirou perigo, na entrada da grande era, por pouco, muito pouco, a bola não entrou agora, hein, vem portuguesa, quase na marca de 40, abre Rogério, para o Gilberto, Gilberto dominou, para a entrada da grande era, Gilberto vai fazer de novo, Gilberto dominou, vai fazer, não fez, não fez, estava na cara do gol, diria ele, Reinaldo Costa, ele, a bola, o goleiro e o gol, e o cara perde, ele perde, na cara do gol, portanto, mais um quase, do time da portuguesa, placar, amigo, internauta de 3, para a portuguesa, 0 para o Coringão, o Corinthians, vem de novo, Danilo empurrou, para o Douglas, tabelou, fez a finta, dominou, tocou na zaga, foi pela linha lateral, o Virizinho, arremessa o manual, vai apontando o árbitro, aparece Ednilson, a cobrança foi feita, para o time do Corinthians, finalzinho, finalzinho, desse primeiro tempo, já já, os melhores lances, desse primeiro tempo, do nosso intervalo, amigo internauta, nesse domingo, não tem o Ari Toledo, combina com o Ari, que as quartas, ele está de volta, porque o Ari, tem as piadas dele, tão pesadas demais, está difícil, achar uma piada boa, do Ari assim, não, boa toda ação, mas boa sim, para a família ouvir, dia desse, seu amigo meu, estava me ouvindo, olha que coisa impressionante, que eu vou falar agora, ele estava com o celular, utilizando o bluetooth, e no som do carro, estava aqui, o futebol vivo, olha que coisa legal, que coisa impressionante, a internet, chegou até o automóvel, chegou, já faz tempo, mas é que eu, que eu estou percebendo, essas coisas agora, pelo aplicativo Toninho, ainda aproviu, o futebol vivo, dentro do carro, utilizando o, bluetooth, olha que coisa, impressionante, aí, esse meu amigo, eu não vou falar o nome dele, que não vai ficar chateado comigo, Jarbas, não deu para ouvir, cara, umas piadas fortíssimas, do arito Toninho, legal, Ari, você está comigo na quarta, né Ari, fica tranquilo, cara, aliás, o Roque, acida em Sorocaba, pelo aplicativo Toninho, no iPad, ouvindo nossa transmissão, um abraço, para os dois, o tamanho do Brasil, 40, o tempo vai passando, amigo internauta, placar de 3, para o time da portuguesa, 0, para o time do Corinthians, aqui vem, pela metade do campo, vai sair Moisés, Moisés para o Douglas, tabela foi solta, de novo pela direita, faz a finta, tabela foi solta, pela direita para Paulo André, Paulo André, sentou o profissional do Votuda, tabelinha foi solta, de novo outra vez, aqui pela direita, campo de defesa, voltou, Sheik, buscou o jogo, pela metade do campo, encostou o Bruno, Romarinho vem para a recepção, de bola, tocou na bola de novo, lá vem ele, Romarinho, Romarinho empurrou, chegou, Moura, Moura cortou, na trajetória, voltou a jogada de novo, Romarinho pegou, rebate lá, vem o time do Corinthians, e agora Coringão, abre para o Danilo, entrou agora há pouco, Danilo cruzou na entrada da grande, era para o Bocorogô, subiu Moisés Moura, Moisés Moura, tira o perigo, na entrada da grande, era o cara voou, voou, meteu para escanteio, amigo internauta, amigo internauta, enquanto você navega, você curte o futebol ao vivo, agora 41 da primeira etapa, girando o placar, campeonato brasileiro, no estádio Morenão, temperatura caiu para 25 graus, Corinthians tem zero, a Portuguesa tem três, ontem Nathalie, ontem Jarbas, o Goiás perdeu por Fuminense, dois a um, o Náutico venceu do Curitiba, três a zero, o Botafogo perdeu para a Ponte Preta, um a zero, Futebol ao vivo, oferecimento, Rede Classic, o mundo do seu carro, Segal, a peça original do seu automóvel, Anglo e Tu, porque tudo começa na sala de aula, Restaurante Meninos, o melhor filé a parmediana do interior de São Paulo, o shopping do quilômetro setenta e dois da rodovia Castelo Branco, Road Shopping, tudo o que você precisa em um só lugar. Aqui! Oh, 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 que futebol! Não pude que sintonia, o que você gosta de ouvir, não é de ouvir. Jamais, um narrador expulsivo que transmite emoção. Pois é, sou eu, estou aqui pela rede IFPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet, o comando do futebol ao vivo. Aqui vem outra vez, tem gol, opa, tem gol no Borumbi, São Paulo fez lá, 1 a 0 para cima do Grêmio, está na rede lá, no estádio do Borumbi, São Paulo 1, Grêmio 0. E parece que os caras anularam, tem informação aqui já já, jogo está parado lá no Borumbi, não foi, os caras anularam, os caras anularam, o Corinthians ande de novo, lá vem, shake na bola, fez a finta para a entrada da grandeira, vai cruzar na cara do gol, atirou para o gol, foi fora, foi fora, lá no Borumbi a bola foi na rede, pelo lado de fora, que coisa impressionante, jogo está parado, amigo internauta, está parado o jogo, no estádio do Morenão, navegando aqui, e cortando a nossa transmissão esportiva, alô José Elber, a Kátia Bernardo também está navegando, a Josiane Amoras, está em Portugal ouvindo, alô Kátia, alô Josiane, João Eduardo Zandelato, também está ouvindo a nossa transmissão, aqui no Futebol Ao Vivo, abraço para todos vocês, obrigado mais uma vez pela audiência, é sempre um prazer ter você por aqui, pelo Corredor Central, vai ficar o Corinthians, que navega, outra vez aqui pelo Corredor Central, vai fazer a ligação, olha o posicionamento de cara, companheiro, a tabela foi boa, pela direita, campo de defesa, movimenta de novo, o time da portuguesa, vai fazer a ligação, pela metade do campo, vai bater, bateu travado, de novo na zaga, vai ficar na bico internauta, para o time da portuguesa, saiu jogando no finalzinho, vem Corinthians, Corinthians com Danilo, Danilo para Igor, tabelou de novo para Douglas, para a entrada da grandeira, vai fazer a ligação, disparou para o gol, vai bater para o Denilson, tabela foi solta pelo Corredor Central, em cima da marcação, voltou para Igor, tabela foi solta, de cabeça para ninguém, ela vai ficar outra vez, na zaga do time, da portuguesa, tocar na bola, pela direita, campo de defesa, o árbitro, olha para o cronômetro, vai acabar o primeiro tempo, amigo internauta, no Mestatio, Morenão, Morenão, Juizão vai pedir a bola, vai acabar o primeiro tempo, amigo internauta, para você que navegue, curta a nossa transmissão, pela internet, Alô, Marcelo Santos, o intervalo é com você, Marcelinho, aqui no nosso intervalo, placar de 3, para o time da portuguesa, 0 para o Corinthians, Marcelo, intervalo de jogo, no Mato Grosso do Sul, Corinthians e portuguesa, ou melhor, portuguesa e corinthias, porque quem vendeu o mando de jogo, foi a portuguesa, viu Jarbas, a portuguesa, está faturando 700 mil reais, livres, de qualquer outra despesa, e com isso, levou este jogo, para esta cidade, para Campo Grande, se a moda pega em Jarbas, o torcedor da portuguesa, não vai mais ver o time, por quê? Porque não dá renda, para o seu time, Jarbas. Muito bem, Marcelo, aqui no intervalo, do futebol ao vivo, repito, 3 para o time da portuguesa, 0 para o time do Corinthians, você sabe, aqui o futebol, é pela internet. É isso aí, Jarbas Duarte. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Quer conhecer, o mundo inteiro, através do seu computador, te informar, e ficar 100% por dentro, do que está rolhando, então, é só teclar, www.radios.com.br, 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 O Mundo das Rádios, na tela do seu computador. Olá, sou Nilson Ribeiro, Locutor Online. Se precisar da minha voz, envie seu texto para, nilsonribeirolocutor, arroba globo ponto com, terei o maior prazer, em ser a voz da sua ideia. Futebol ao vivo, o mundo ouve. Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil. Obrigado, Milton. Milton Neves, também aqui, curte o futebol, J.D. Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebolpelainternet.com.br. Eu vou navegar pela internet. Futebol ao vivo, oferecimento, McDonald's, Brunella, frango assado, Batata Inglesa, Restaurante Vila Mineira, Burger King, Habibs e Ragazzo, Subway, Vero Restaurante, Bookstore La Selva, O Boticário, Supermercado Dia, Autoposto Shell, Loterias da Caixa. São marcas consagradas do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping, tudo o que você precisa em um só lugar. Segal, a peça original do seu automóvel. Anglo e Tu, porque tudo começa na sala de aula. Restaurante Meninos, o melhor filé a parmediana do interior de São Paulo. Rede Classic, o mundo do seu carro. Eu ouço, tu ouve, nós ouvimos. Futebol ao vivo. Aqui você ouve a diferença. E agora, os melhores momentos do jogo, com Jarbas Duarte, o maior grito de gol do Brasil. Hora certa em Campo Grande do Sul, sete, 17 horas e dois minutos. Eu não sei quando acaba, mas sei quando começa. Traz e Mendoza, mudança, começou! bolsas, Bola, 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 bola o gol. Web, rádio. Chapa, 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 chapa. Chapa. Muito bem amigo internauta, este é o futebol ao vivo, é a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. As alterações desse segundo tempo, Paulo André e Igor ficaram de fora, Pato e Jocinei. As alterações portanto no time do Corinthians para esse segundo tempo, placar de 3 a 0 para o time da portuguesa. Só está começando o segundo tempo amigo internauta. Jocinei entrou agora na segunda etapa, tocou na bola, abre pela direita para Gil, Gil vem para Taberinho, Pucalina abertando no campo para Romarinho. Pato pede na entrada da grande era, pede Pato, lançamento, aposta de bola, volta. A tentativa do Romarinho fez a ligação, botou de novo pela direita para Gilberto. Gilberto para o Rogério, voltou Rogério, deu de presente, Rogério para o Souza, lá vem portuguesa, vem da esquerda para a direita. Abre de novo para Moisés, tabelou para a entrada da grande era, tá de coças para o gol, Corrêa virou de novo, acegou, desviou, ela foi em linha lateral. Arreveço manual para o time do Corinthians cobrar, amigo internauta, no comecinho da segunda etapa em campo grande. Vários cartões já saíram, mas quem é que está pendurado nos times, hein Marcelo? Na portuguesa o Bruninho, o Ferdinando, o Lauro, o Moisés Moura e o zagueiro Valdomiro. No Corinthians, Emerson, Felipe, Gil e Paulo André. Pato foi derrubado, o Sheik cobrou, a falta dominou de novo, trombou com o Corrêa, voltou para o Ferdinando, tabelou, tirando de qualquer maneira o perigo da entrada da grande área. E aí, foi uma resposta praticamente de goleiro para a grande área, sai Cássio, Cássio já põe a resposta do jogo, abre para Ednilson. Ednilson voltou, marcação foi solta, Souza chegou, empurrou, Ralf na tabelinha, abre para Romarinho, encostou, lançamento bom, na corrida, na velocidade, largas passadas com Pato. Pato domina, lá vem Corinthians para a entrada da grande, ela vai fazer a finta, dominou para a cara do gol, fez a finta para o Pato na tabelinha. Pato dominou para o Ednilson, tirou para o gol, desceu, essa bola na zaga. Ferdinando chegou para cortar a trajetória da bola. Pela direita, Corinthians começou diferente, hein? Douglas para Ednilson, vai marcar, tirou para o gol, vai fazer, não fez. Lauro, saiu o goleiro da portuguesa, fez a defesa, acatou e não largou. A nossa audiência é assim, pelo celular ou pelo computador. Obrigado pela audiência. Aqui pela direita, campo por defesa. Corinthians vai perdendo, São Paulo vai empatando. Santos joga daqui a pouco a cobertura do final de semana esportivo pela JD Sport São Paulo e pela Rene. FPI com comando do futebol ao vivo. Jogo está parado de novo pela direita, amigo internauta. Vai Danilo na bola, ele vem para a ligação de novo com o timeiro Corinthians. Pena metando no campo, Danilo cortou por dentro. Cortou em cima na marcação, vê falta. Douglas cobrou para o Danilo, vem Corinthians para o Emerson. 3x0, levantou para o Guerreiro, dominou na entrada da grande, ela subiu a zaga, o Guerreiro. Deu na nuca do Guerreiro, sai o Lauro. Segura o goleiro da portuguesa, segura e não larga. Corinthians aperta com o Sheik para a entrada da grande, ela dominou para a cara do gol. Vai fazer, vai fazer, invadiu a grande, ela tirou para o gol. Ela entrou, mas o árbitro... Diz que não valeu nada. Juizão parou o jogo para apontar a irregularidade, amigo internauta. Não valeu o gol corintiano. Não valeu o segundo árbitro. Quase 10, etapa final. 3x0 para o time da portuguesa. Jocelynei para o Pato, movimentou de novo para a entrada da grande, ela vem de novo. Abre para o Douglas, cruzou na entrada da grande, ela vai fazer ligação. Abre para a Jocelynei de novo, tabelou para a entrada da grande, ela disparou para o gol. Moisés cortou. Ficou para o Douglas, dominou para o Guerreiro. Vem Pato na bola, fez a finta, dominou para o gol, vai fazer. Fez! Mais o árbitro... Mais o árbitro... Anulou o gol. Vem uma garrafa para a cabeça do auxiliar aqui. Foi uma garrafinha de água, mas pegou a cabeça do bandeira, hein? Pelo amor de Deus. Jogo está parado, amigo internauta, em Campo Grande do Sul. E era com água, ela veio pesada, hein? Vem Gilberto, vem de novo o time da portuguesa. Lançamento para a entrada da grande, ela tentou, fazia a finta, cruzou para a cara do gol. Dizion na zaga, foi para o escanteio. Escanteio. O jogo está parado, amigo internauta. Escanteio. Olhando para a tela do seu computador, a direita do seu mouse. É agora. Vem Corinthians para a entrada da grande, era Pato, dominou. Catou, catou o goleiro. Catou o goleiro, segura a Lauro. Amigo internauta, enquanto você navega, você curte o futebol ao vivo. Agora 5h13 no meu relógio. Girando o placar. Campeonato Brasileiro, temporada 2013, em Campo Grande do Mato Grosso do Sul, no estádio Morenão, acredite você. Placar de 3 para a portuguesa, 0 para o Corinthians. Ainda hoje, Nathalia Morello. Ainda hoje, Jabas, Internacional e Cruzeiro, Atlético de Minas Gerais e Santos, Atlético Paranaense e Vitória da Bahia. Ao vivo, oferecimento, McDonald's, Brunella, frango assado, batata inglesa, restaurante Vila Mineira. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping, tudo o que você precisa em um só lugar. Aqui, o futebol. Não pude ver sintonia. E você gosta de ouvir. Não pude ver sintonia. Jamais, o narrador expulsivo que transmisse emoção. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. O comando, você sabe, é do futebol ao vivo. Estádio no Morenão, quase lotado. Tem muito torcedor no Corinthians fazendo a festa e os meus enviados no meio da galera. Não criei esse detalhe do enviado. Pra que você sinta? Pra você que tá aí, se sinta aqui, ó. No meio da galera tem um enviado com um smartphone. Pra sentir, ele captura esse som pelo celular. São dois enviados. Um também do lado da portuguesa. É pequena a torcida aqui. Já disse. Eles fecharam a padaria um pouco mais cedo. O que? Você acha que só tem dono de padaria que é português? Negativo. Vamos a Lusa. É a portuguesa, amigo internauta. Vencendo por 3 a 0. Anderson tocou na bola. Caminha outra vez. Aparece pela direita, ela vem. Souza. Pegou o rebate pra portuguesa. Danilo chegou no carrinho. Foi forte na jogada. Era pro guerreiro. Ela vai ficar pro goleiro Laura. Que saiu do gol. Pra fazer a defesa é muito fácil. O Souza tá sentindo a perna direita. Jogo tá parado pela direita. Campo de defesa. O Marcelo, o Edgar aqui que ouve a nossa transmissão em São Vicente na Baixada. Jarbas, o Arte manda um abraço pro Marcelo Santos. O Guilherme volta quando? Tá perguntando o Edgar na Baixada, hein? Quando é que volta o Guilherme, Marcelo? Deve voltar na quarta-feira, Jarbas. Já tá readquirindo condicionamento físico. Muito bem. A fiel torcida quarentena tá aqui. Amigo internauta. Urrando o time. Perde pelo placar de 3 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Souza. Recupera a Souza pro Gilberto. Dominou na entrada. Ela grande. Ela vai fazer. Não fez. Não fez. Passa na cara do gol. Vai fora. Vai embora. Pela Liga de fundo. Tiro de meta. Amigo internauta. Pro Corinthians. Cobrara. Luiz Encado faz falta no time da portuguesa. Não sei se você concorda comigo, Marcelo. Faz muita falta, né, Jarbas? Mas hoje ele cumpre suspensão automática. Cumpre, portanto, suspensão automática. Tá ali fora o atacante. Volcou o Corinthians no ataque. Shake pro Pato. Dominou o Pato na entrada da grande área. Pato vai fazer. Em cima do goleiro. Voltou. Fora da grande área. Valdo Lino tirou. Meteu uma testa na bola. Corinthians vai pegar o rebote. Solta de bola com o Jusinei. Abre pela direita. Cortou por dentro. Fez a ligação. Botou pra Douglas. Douglas pra Romarigo. Dominou. Vem Corinthians. Vem Coringão. Vai, 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 Coringão. Apareceu o Wanderson. Precorta de novo a trajetória da bola. Pó, pá, pá, pá. O árbitro tá parando o jogo pra apontar uma irregularidade, amigo Internauta. Tá parado o jogo no estádio Morenão. Não é? Tá parado o jogo aqui, ó. Tem uma falta pro Corinthians cobrar. Douglas vai pra cobrança. O árbitro vai autorizar. Autorizou. O árbitro. A cobrança foi feita pra cara do gol. Atirou na zoga. Sobrou na esquerda pra direita. Rogério fez a proteção. Pegou o rebate do Douglas. Vem Corinthians. Guerreiro pro Pato. É agora. Vai fazer pro time do Corinthians. Quem sabe agora. Levantou. Saiu o Lauro. Gil tocou por cima. O gol. Zagueiro meteu. A testa na bola. O Gilberto. Deu no correr na sequência. Foi embora pela linha de fundo. O árbitro tá apontando. Sai dele bola. Escanteio pro time do Corinthians. Cobra da esquerda. Campo de defesa. Junto a bola. Bandeira descanteio. O árbitro chegou de perto. Pra ver se tava na maca da Cal, né? Vai autorizar o árbitro. Levantou. Autoriza o árbitro. Levantou. Pra cara do gol. Subiu de novo a zaga. Que coisa. Por pouco de novo essa bola não entra, amigo internauta. Enquanto você navega, você curte o futebol ao vivo. Agora cinco e vinte e dois o meu relógio. Girando o placar. Campeonato brasileiro. No Morenão, em Campo Grande do Sul, portuguesa. Três. O seu Corinthians não tem nada, Nathalie Moreno. Ainda hoje. Ainda hoje, Jabas, Internacional e Cruzeiro. Atlético de Minas Gerais e Santos. Atlético Paranaense e Vitória da Bahia. Futebol ao vivo. Oferecimento Burger King, Habibs e Ragazzo, Subway, Vero Restaurante, Bookstore La Selva. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro setenta e dois da rodovia Castelo Branco. Road Shopping. Tudo o que você precisa em um só lugar. Javas. Do Arte. É Javas. Web e Rádio. Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Pois é. Sou eu. Estou aqui, pela rede FPI. Aí me pergunto, que rede é essa, Jarbas? Rede FPI é a primeira rede de rádio só com rádios à internet. Quer dizer FPI. Futebol pela internet. Comando do Futebol Vivo com Web Rádio Mócaro do Marcelo Santos. Web Rádio Jotar e Esporte São Paulo. Web Rádio Jotar e Esportes Mato Grosso. O time do meu querido Rodrigo Sérgio em Cuiabá. Alô, Rodrigão. Rodrigão está torcendo para português, hein? Também a ST Esporte comando de Jota Alves. Rádio Cidade da Paraíba com comando de Francisco Gomes. Web Rádio Trans. Paulista Web do Ricardo Gaia. Rádio Galera Gol. Também retransmitiram o nosso som. Jota Alves Portes do Júnior Adriano. Aliás, Jota Alves Portes do Júnior Adriano. Grande abraço para você, Júnior Adriano. Obrigado também pela audiência. Obrigado, gente. É o futebol ao vivo comandando as emoções e mais uma grande transmissão. Olha o recado do Alves no Facebook, Jarbas. Você falou agora que o Corinthians perdeu um pênalti. Você está falando sério? Estou falando sério. O Corinthians perdeu agora há pouco um pênalti. É, poderia estar descontando. Teria outra história o jogo, não? O Gil foi expulso agora. Um fato lamentável. Está fora com 10 em campo. O time do Corinthians, amigo internauta. E perde o jogo. 3 a 0. O Corinthians volta. A tabelinha foi solta de novo. O Gil sereia para o Pato. O Pato voltou para a Douglas. Tabela é boa. O Corinthians aperta de novo. Lá vem o Gil sereia. Vem o Corinthians. Tentou fazer a finta. Dominou para a entrada da grande. Ela vai fazer. Vai fazer. Tentou bater de João. Ela foi fora. Escanteio. Está apontando o árbitro. Mas aí o Bandeirinha diz que é tiro de meta. Gizom foi na onda do Bandeirinha. Deixou como tiro de meta para o time da Portuguesa. Jogo está parado. Tiro de meta para a Lusa. Vem o Corinthians. Danilo na entrada da grandeira para o Guerreiro. Fez a finta. Dominou na entrada da grandeira. Levantou. Ficou na zaga. Parou de novo. A zaga do time da Portuguesa. Só para lembrar a classificação do jogo. A Portuguesa vai passando o Corinthians na tabela de classificação. Está descendo o torcedor. E principalmente o Tite irritado. Jogo está parado de novo. Amigo interno alto do Morenão. Tem gol no estátio do Morumbi. Enquanto o São Paulo enrolou para fazer o Vargas. Fez de cabeça. Grêmio 1. São Paulo 0 no Morumbi. Enquanto você navega. Você curte o futebol ao vivo. Hora certa. Em Campo Grande no Mato Grosso do Sul. Agora 5h30 no meu relógio que não para. Girando o placar. Campeonato Brasileiro. Temporada 2013. Aqui no estádio Morenão em Campo Grande. No Mato Grosso do Sul. O Corinthians vai perdendo. Corinthians 0 Portuguesa. Tem 3 Nathalie Morello. Ontem Jarbas o Goiás perdeu para o Fluminense 2x1. O Náutico venceu do Coritiba 3x0. O Botafogo perdeu para a Fonte Preta 1x0. Burger King. Habibs e Ragatsu. Subway. Vero Restaurante. Bookstore La Selva. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping. Tudo o que você precisa em um só lugar. Jarbas Duarte. É Sábado Web Rádio. Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Jarbas Duarte. Moisés. Moisés. Sou eu. Aqui pela rede e FPI. Olha o Moisés. Moisés dominou na entrada da grandeira. Oh. 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 A portuguesa vem para a cara do gol. Vai fazer mais um. Tirou para o gol. Passou na cara do gol. Oh. Louco. O Ralf. Evitou o quarto gol da portuguesa. Acredite você. A portuguesa mexe. Deixa eu confirmar no time da portuguesa. Quase meia hora. Amigo internauta na etapa final. Placar de três para o time da portuguesa. Zero para o Corinthians. A portuguesa vem de novo. Olha a luz. Rogério empurrou para o Bruno Henrique. Tabela foi solta. Tabela de novo. Bruno. Bruno vem da menina. Ultrapassa. Betel e Vila Gramado acessa o ataque. Compartilha a jogada. E lá vem ele. Bruno arrumou para o Gilberto. Tentou. Ligar para a cara do gol. Chegou a zaga. O time Corinthians foi embora pela liga lateral. Rogério vai evitar. Pegou o rebote com o time da portuguesa. Vem solta. Bora pela direita no seu campo de defesa. Enquanto você navega. Você curte o futebol ao vivo. Hora certa em campo grande. 27 para 6 no meu relógio. Tirando o placar do planeta. Campeonato Brasileiro. 40 a 0, portuguesa 3. Ainda ontem. O que aconteceu ontem, Nathalie? Ontem, Jarbas, o Goiás perdeu para o Fluminense 2 a 1. O Náutico venceu do Curitiba 3 a 0. O Botafogo perdeu para a Ponte Preta 1 a 0. Futebol ao vivo. Oferecimento, o Boticário. Supermercado Dia. Autoposto Shell. Loterias da Caixa. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping. Tudo o que você precisa em um só lugar. JARBAS DUARTE JARBAS DUARTE JARBAS DUARTE O maior gol do Brasil. Brasil JARBAS DUARTE Pois é, sou eu. Estou aqui pela rede e a FPI. Canhete está entrando no time da Portuguesa no lugar de Bedson. Alteração feita no time da Portuguesa, amigo Intertauta. Quase 33, etapa final. Tempo vai passando. 3 a 0 para a Portuguesa. Vem Corinthians. O Justinei trestou para trás. Ô, louco! Bola solta na entrada. Na grande era subiu. A zaga curtiu. A trajetória da bola. Paulo Guerreiro pegou o rebote após a de bola. Volta pela direita para a Correia. Correia pegou o rebote. Voltou para a Ferdinando. Tocou na bola. Pena metando do campo. Aparece Correia. Correia. Correia para o Souza. Souza na tabelinha. Botou essa bola de novo. Lá vem o Souza. Olha que bola. Lançou para o Souza. Evitou a saída de bola. Dominou para a entrada da grande era. Vai bater. Vai bater. De costas para o gol. Quase 35. Apertou. O Canhete vem. Canhete para a Ferdinando. Ferdinando para a Canhete. Trabalha a luz. A pena metando do campo. Vem de novo na sequência. Ficou na roda o Coringão. Abre para a Moisés. Tabela boa para a entrada da grande era. Vai fazer a finta para a Canhete. O Bruno chegou primeiro. O Bruno Henrique chega na sequência. Faz a proteção. São três jogadores do time da portuguesa. O lance acaba encontrando. Moisés. Moura. Abre para o Lauro. O Lauro botou. Botou atrás. O goleiro Lauro já botou a resposta. Não tem ninguém da luz. Apenas o Ralf fez aí uma coisinha errada. Tirou. O Jocinei arrumou para o Souza. Souza para o Vanderson. Dominou para a entrada da grande área. Fez a finta portuguesa. Vai fazer. Fez. Gol. 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 Vanderson. Vanderson Redalusa. Vanderson não perdoa a marca. A zaga da portuguesa foi entrando. Com alguns jogadores do ataque, outros da defesa foi entrando. A zaga corintiana parou. Vanderson bota para o fundo do gol. Não perdoa a marca. É o quarto gol da portuguesa. Um, dois, três, quatro. Para a luz a zero para o Corinthians. Amigo internal. Está aqui lance. Que chance. O Vanderson apareceu do nada. Apareceu do nada. Curta aí. Torcedor da portuguesa. Agado. O Corinthians de 4 a 0. Não é para ninguém. Pelo amor de Deus. Amanhã ninguém trabalha. São os campeões. E vibrar os nossos corações. É a tua glória. Tô na certeza. Que tu mais grande. A portuguesa. Outra vez a portuguesa fez. Amigo internauta. 4 a 0. Está montando. Está mostrando o placar eletrônico em campo grande. Com esse gol a portuguesa passa à frente do Corinthians na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Flamengo 4. Cresceu uma 1. Ultrapassa o São Paulo na tabela. Aparece Canhete. De momento de novo. Continua a portuguesa. Vem a lei. Da metade do campo. Abriu pela ponta esquerda. Para Moisés. Bom. A bola fez a finta. Tentou o domínio. Chegou de novo. A zaga para cortar a trajetória da bola. E ela acabou indo pela linha de fundo. Apenas tiro de meta. Está apontando o árbitro. Tiro de meta. Está parado o jogo no Morenão. Para você que navega e curte o futebol ao vivo. Hora certa em campo grande no Mato Grosso do Sul. Dezenove para seis. O meu relógio que não para. Girando o placar. Campeonato Brasileiro. Temporada 2013. Aqui no Morenão, portuguesa. Tem quatro. E o Corinthians não tem nada. Ainda hoje, Nathalie. Ainda hoje, Jabas, Internacional e Cruzeiro, Atlético de Minas Gerais e Santos, Atlético Paranaense e Vitória da Bahia. Futebol ao vivo. Oferecimento, o Boticário, Supermercado Dia, Autoposto Shell, Loterias da Caixa. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro setenta e dois da rodovia Castelo Branco. Road Shopping. Tudo o que você precisa em um só lugar. O que você precisa em um novo jogo. Oh, 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 oh. Que futebol. Jarbas Duarte. Jarbas Duarte. Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu, tô aqui ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet Alô Ronco, Pedro Luiz Ronco tá aqui ouvindo, abraço pra você Pedro Aqui ó, vem Adelilson, tabelou pela direita, Adelilson dominou pro Coringão, atinou pro gol, passou Na cara do gol, foi fora O Lauro só ficou olhando no golpe de vista, viu Ronco? Foi embora pela linha de fundo, olhando pra terra do seu computador, a bola saiu à direita do seu mouse 4 pra Portuguesa, 0 pro Corinthians Vem Portuguesa, Canhete pra Wanderson, tabelou, cruzou na entrada da grandeira, levantou pra cara do gol Babaté, Babaté, invadiu a grandeira, atinou pro gol, foi embora pela linha de fundo Sem perigo, tá apontando o árbitro, tiro de meta, e o árbitro chama atenção ali ó Fala o árbitro, tá chamando atenção, jogo tá parada, tiro de meta, amigo internauta Vem Souza, Souza dominou com o time da Portuguesa, Moisés pro Souza, dominou pra cara do gol, sai o Cássio Segura o goleiro corintiano É, pelo menos sem você Cássio Resposta do Corinthians, lá vem o Sheik, resposta do Corinthians Sheik e o Guerreiro, ficaram os dois lá e o Pato só ficou olhando Pato, se liga aí cara Pato só ficou olhando, a bola passou, foi embora Pela linha de fundo, tá apontando o árbitro Vem Portuguesa, Wanderson fez a finta, dominou pro Souza Fez a finta, dominou, atinou pro gol Cássio Segura o goleiro do Corinthians O Poco não saiu o quinto gol, gente Apareceu o Cássio Saiu o goleiro, amigo internauta Segura e não larga Boa defesa do goleiro, boa defesa Mas muito boa defesa do goleiro corintiano Vamos a quarenta e seis O árbitro jogou pra placa ali Um minuto a mais, quarenta e seis, vamos o jogo Faltando um pouco, menos de trinta segundos pra acabar o jogo Que jogo, hein, gente Que jogo, gente Vai acabar o jogo no Morenão Apita o árbitro, acaba o jogo Quatro pra Portuguesa, zero pro time do Corinthians Deixa eu aproveitar pra despedir o Marcelo Santos Que coisa impressionante Tem um torcedor aqui perguntando, Marcelo Campo Grande é longe? É longe, hein, Marcelo? Jarbas, fica a mil quilômetros de São Paulo, né? A cidade de Campo Grande é bem longe Mas muito longe e muito quente Muito bem, Marcelo Obrigado mais uma vez Um grande abraço pra você Até o meio de semana Legal, Jarbas Abraço a você e ao ouvinte que ficou ligado em mais essa transmissão esportiva Nós voltamos na quarta-feira Até lá Até lá, Marcelo Um grande abraço pra você Nathalie Moreno também por destaque final Nathalie Ontem, Jarbas, o Goiás perdeu pro Fluminense 2x1 O Náutico venceu do Curitiba 3x0 O Botafogo perdeu para a Ponte Preta 1x0 Muito bem, Nathalie Obrigado mais uma vez Vamos colocando um ponto final na nossa jornada esportiva Obrigado às emissoras que integraram a rede FPI A primeira rede de rádios só com rádios à internet Um abraço pra vocês Do tamanho do Brasil mais uma vez Agradeço, portanto, o torcedor que se manifestou O internauta que mandou um recado aqui Obrigado ao Francisco Gomes da Paraíba Ao Rodrigo Sérgio em Cuiabá com a Jota em Esportes Mato Grosso Ao Marcelo Santos com a Web Rádio Moca Ao Web Rádio Transpaulista com o Rodrigo Gaia ST em Esportes, meu querido Jota Alves Obrigado, Jotinha Um abraço pra todos vocês Do tamanho do Brasil Nos falamos na próxima quarta-feira Tem Copa no Brasil, tem Corinthians de volta Tá certo? Obrigado, gente Mais uma vez Obrigado também a você, Marcelo A Nathalie Integrado, portanto, aqui à rede FPI A primeira rede de rádios só com rádios da internet Ainda em andamento pro finalzinho Flamengo 4, Criciúma 1 São Paulo vai perdendo pro Grêmio O Bahia vai empatando com o Vasco da Gama De Campo Grande, vamos pra Goiânia Alô, Nilson Ribeiro É isso aí, Jarbas Duarte Até a próxima jornada Não pude de sintonia Aqui toca Toca Que você gosta de ouvir Jornada Esportiva ao vivo Às quartas e aos domingos No futebol pela internet Ponto com ponto BR Jornada Esportiva ao vivo